O bacalhau não pode faltar na mesa do almoço da sexta-feira santa e há muitas maneiras de preparar o peixe. A repórter Anusca Meirelles mostra agora uma receita bem tradicional e fácil de fazer. A primeira coisa que o chefe José Lio Gonçalves ensina é como tirar o sal do bacalhau em lascas. É necessário mergulhar o produto na água e deixar por três horas. O ideal é trocar a água de três e três horas, deixando nove horas de molho. Existem várias maneiras de preparar o bacalhau, que chegou ao Brasil com os portugueses. O Gomes de Sá é o queridinho desse restaurante. A receita veio da cidade do Porto. O prato é bem prático. Leva três unidades de batatas bolinhas cortadas ao meio, meia cebola, leite fresco, dois ovos, salsa picada, azeitona desidratada, sal a gosto e o bacalhau em lascas. Comece refogando a cebola com as batatas assadas. Em seguida, junte o bacalhau, 20 ml de leite fresco, a salsa, uma pitada de sal e deixe ferver. Retire do fogo e informe com o aro. Decore com azeitona, ovos, um fio de azeite e sal de azeitona desidratada. Daí é só montar o prato e se deliciar com o sabor da receita. A gente não demorou nem cinco minutos para fazer esse prato e outra, bacalhau em lascas, vende vários mercados de Salvador. A batata bolinha, compra na feira. Ovo, é ovo. E cebola, é cebola. Azeitona é bom senso. Bom, e depois do prato pronto, eu preciso experimentar. Fabuloso! Vale a pena fazer em casa.